Cara, deixa eu te falar, você mora com quem? Os pais? Eu moro com minha mãe e minha avó. A mãe e sua avó. Jacaré-paguá. Perto do aeroporto, tem? Um pouquinho distante. Eu moro no Anil. Ah, tá. Anil. Eu digo distante porque aqui tudo é engarrafado, então leva pelo menos uns 40 minutos pra eu chegar lá. Basicamente é isso. Sim. Não, show de bola. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O que você, cara, o que você quer deixa eu ligar esse ar aqui que eu tô derretendo. O que você quer nessa profissão? Você quer desenvolver alguma coisa num outro horário? De repente uma formação que você já tem ou você quer ficar full time e vai fazer isso só pela manhã ou só pela tarde? Qual que é a ideia que você tem? Minha ideia é me tornar profissional mesmo. Fazer do D3 de ir à minha profissão e fazer a minha primeira renda, entendeu? Ultimamente eu vivo de bico, né? Eu não tenho CLT, então acaba que você fica às vezes dependendo de alguns trabalhos surgindo pra você, pra você ter alguma renda. e essa é a minha função. Ser a minha primeira renda e é isso. E poder ajudar a minha família, né? Isso eu acho que é o que todo mundo quer, né? Poder crescer profissionalmente. Crescer, prosperar, né, cara? Viajar mais, ter um carro melhor, morar melhor. É isso aí. E amanhã, Thiago? É quarta-feira, cara. Amanhã eu vou ter que fazer no mínimo 3K de novo, cara. Não sei porquê, velho. Tô pensando aqui na minha cabeça. Acho que eu vou ter que fazer uns 3. Mas você acha que eu faço ou não? Com certeza. Eu acho que fazer até mais. Com certeza. É, mas 3 tá bom. 3 eu tô feliz. 3 eu tô feliz, cara. 3 é humilde. É humilde? 3 tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse, esse... O que eu acabei de falar aqui agora... Ah, vou fazer amanhã 3K. A maioria de vocês sabem que é meu aluno. Principalmente quem fez mentoria e... Enfim, fez arena desate também. Mas isso daí não é nada mais do que metidez. Não é isso. Não é metidez. Ah, o cara é mal enjoado, não sei o que. Não é. Eu já tô visualizando, cara. Olha o que o Tiago acabou de falar. Cara, eu li o Poder do Subconsciente. Tô lendo agora o Jogo Interior do Tênis. O que esses dois livros ensinam é basicamente isso. É você ensinar o seu subconsciente. É você modelar, cara. O que o seu... O seu cérebro, né? Pode te ajudar a atingir. Qual o objetivo? A visualização. Então, como lidar com o pé de ganha? Cara, você tem que estar preparado emocionalmente. Você tem que ensinar o seu subconsciente. Para as coisas positivas. Você já teve do lado, Tiago? Para você também, tá? Essa pergunta. Você já teve do lado de pessoas negativas? Pessoas que todo dia falam Ah, não. Isso daí não dá certo. Ah, mas será? Ah, mas isso? Não, mas o governo? Ah, é muito imposto. Ah, não sei o que. Ah, bababá. Isso aí? Não. Não dá certo. Nunca deu certo. Não. Isso daí é cassino. Isso daí é jogo. É game. Isso daí? Não. Abrir um negócio é muito difícil. É melhor, cara. CCLT. É melhor não sei o que. Alguém já teve essa experiência ou não? Obrigado, Reginaldo. Meu like já foi dado. E o de vocês? Vamos lá, galera. Mete o dedão no like. Já teve, galera? Do lado de pessoas assim ou não? Sim, direto. Olha lá, Maria Neuza. Galera, a pior coisa que tem. Parece que você sobressai com seus pensamentos positivos, com sua vontade de vencer, sobre essas pessoas. Você precisa estar no meio de pessoas que estão acima de você. Se você está no nível de pessoas que você é maior, que você está igualando para maior, você está num ambiente errado, cara. Você está num ambiente que você está ensinando, em vez de você aprender. E nós temos que aprender todo dia. Por isso que é tão importante você fazer a formação Arena, a Desate, estar na mentoria, principalmente no ao vivo, presencial, que eu vou fazer dois de dezembro. É primordial para quem quer ser trader. Porque, pelo que eu sei, eu estou aqui como referência para vocês. Vocês só estão nessa live porque vocês querem ter os meus resultados. Querem buscar o meu DNA, querem buscar a minha experiência. Percebe ou não? Então, é super importante você estar no meio, no caso lá no evento, com pessoas que já atingiram onde você quer atingir. Porque se você estiver com pessoas negativas, pessoas que estão no seu nível para baixo, meu irmão, você não vai aprender nada. Você vai ensinar. Olha que louco isso. Pensa nisso. Isso vai mais uma lição no seguinte. Toma cuidado com as pessoas que você está andando, meu. É isso aí, Reginaldo. Eu faço isso também. Cuidado com as pessoas que você está andando, cara. Toma cuidado com as pessoas que você está andando. Tem pessoas, cara, que com poucas palavras te jogam para baixo de uma maneira que é incrível, cara. Tem que tomar cuidado. Tiago, e aí, você já teve ou tem pessoas aí em família, amigos ao seu redor de alguma maneira que te puxam para baixo ou que são negativas? Fala aí para nós. Poxa, é um monte. Principalmente na minha família. Quando eu falei, caraca, descobri o day trade. Pô, talvez seja essa a solução para resolver os nossos problemas. E isso daí é jogo, é sorte. Não vai dar certo para você, não. Falei, não, pô. Mas tem como estudar. Tem tudo certinho. Não, não faz isso. Aí, o que acontece? As pessoas começaram a falar isso para mim. Falei, bom, a partir de hoje, eu não falo mais nada para essa pessoa. Hoje, as únicas pessoas que sabem que eu estou fazendo isso e me apoiam 100% é minha mãe e minha avó. Então, assim, é o que você fala. Sim, são as pessoas que eu tenho orgulho de falar. Caraca, olha, hoje eu fiz a transição, ganhei tanto. Pô, mãe, hoje eu fiz a transição, perdi tanto, mas amanhã é outro dia. Então, ela é isso aí, meu filho. Entendeu? Ela me motiva. Então, o resto, assim, eu meio que abstraí da minha vida. Essas questões de day trade eu só comento com minha mãe e minha avó. E elas me apoiam. E isso me dá mais motivação de continuar. Queria ir mais e vencer esse caminho. Será que funciona, mano? Olha lá, cincão hoje. Olha essa semana. Vê aí se funciona. Olha essa semana. Os últimos 30 dias. Vê se funciona ou não. Tá pequeno não, eu também. Mas olha aqui o resultado. O pessoal da aventura falando que é um sonho, né? É um sonho o dia que isso vai acontecer com a gente. E aí E aí